Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família e que o Espírito Santo te dê muita alegria. Nesse momento eu venho aqui para unir a minha fé com você. Eu sei que às vezes você não tem forças para orar. Em algum momento, em alguma fase da sua vida, você perde a fé, perde a força e você fica fraco. Chega a pensar que Deus não está ouvindo a sua oração, mas você está enganado. Deus diz assim, ainda que uma mãe, ela venha a se esquecer do filho que ainda a amamenta, eu jamais me esquecerei de ti, meu Deus do céu, que glória, louvado seja Deus. Declare aqui agora, Senhor, Deus não esqueceu de mim. E eu quero dizer para você, porque eu sei que agora você deve estar perguntando, se Deus não esqueceu de mim, por que eu estou passando por isso? Eu vou responder com o testemunho de José. José foi o quê no Egito? Governador? O próprio rei, não é verdade? Com a autoridade do rei. A autoridade de todo o país na mão dele. Mas o que ele passou para chegar a isso? Então, nesse processo, nessa fase, nesse momento, não se desespere. Não perca a esperança e caminha. Não olha para trás. Não olha para baixo. Olha para frente. Olha para cima. Olha para Deus. Eu quero agora declarar sua cura, declarar sua vitória, declarar a saúde. Senhor, não há nada impossível para ti. Nesse momento, eu uno a minha fé com essa multidão, espalhada mundo afora. Essa oração vai chegar para alguém que está precisando dessa palavra, dessa esperança, dessa força. Precisando dessa mão forte. E eu sei que o Senhor pode salvar. Então, meu Deus, toca nela, salva ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo. E quem crê, diga amém. Respira fundo. E creia na sua vitória. Ei, quem te escolheu foi Deus. Sua vitória e seu testemunho vai ser lindo. Deus abençoe e compartilhe com o seu próximo.